Hoje a gente está vindo conhecer a Z-Dog Temple, que é uma loja conceito da Z-Dog aqui em São Paulo. A gente está aqui agora no segundo andar, onde fica a linha de roupa e acessórios Z-Human, que é uma linha que só é vendida aqui no Z-Dog Temple e pelo site. Mas nos quiosques e lojas da Z-Dog você não encontra esses produtos. Eu gostei daqui, papai. Você gostou, bequinha? Bequinha? Bequinha! Oi, meu amor! Oi! Tudo bem? No terceiro andar tem um rooftop com um barzinho e lá eles vendem uma cerveja que foi feita exclusiva para o Z-Dog Temple. E no subsolo a alegria da cachorrada, que é o Z-Dog Park, um espaço onde eles podem ficar soltos, correndo, brincando e dá para ver que a Beca adorou, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma